Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Fazia que a gente não posta vídeo, hein? Que está uma semana, não tem? Uma semana que eu não posta vídeo. Pessoal, hoje a gente vai mostrar. Tem pessoas que me perguntam como é que faz o raio, né? O raiozinho das portinhas, da própria rebaixo da gaiola. Existem algumas formas aí que ajudam a gente adiantar o nosso serviço. A gente vai mostrar essa fresinha, que vocês encontram aí na internet, com raio de 2,5 ou raio de 3, né? 2,5 não. É 2,5 essa daqui? Se não me engano é, né? É 2,5 e 3. Vai muito da gostura da madeira que vocês usam. Digamos assim, eu ia mostrar ela funcionando aí, mas como tem uma outra fresa ali já regulada, eu não quero mexer lá. Você vai colocar essa fresinha e ela vai quebrar o canto já para você. Então, ajuda. Faz 100% redondo? Não. Fica mais facilita para vocês lixarem depois. Só que tem uma outra ferramenta, que foi desenvolvida há muito tempo atrás. Muitas pessoas já tem, ó. Que é isso aqui, ó. É um rebolo. Esse eu fiz de alumínio na época. A gente cola a lixa. Depois a gente vai mostrar no futuro como cola essa lixa aqui, que é trabalhoso para colar. Com cola de sapateiro, né? Que é a cola de contato. E lixa 36, lixa grossa de pano, que é a lixa para ferro. Esse rebolo aqui, que eu fiz demais. Fica mais leve. E ele tem um ângulo maior. Então, por exemplo, eu passo um arco aqui. Dá para passar qualquer tipo de madeira. Inclusive até o desenho. A gente não tem nada desenhado hoje para mostrar. Mais, ó. Depois eu desenho uma dessa aqui rapidinho e mostro aqui para vocês. Quando a pessoa fazer o rebaixo. Pô, vou deixar isso redondinho. Tem a fresa que ajuda. Se você usar a fresa, você já deixa quase... O raio quase redondo, né? Quase totalmente raio. Você vem no rebolo e ele ajuda para caramba. Vamos no exemplo na portinha. Eu estava aqui já montando, fazendo as portinhas aqui, ó. Você viu que fiz raio nela. Esse raio foi feito nesse rebolo. Dos dois lados. Depois você vem com a mão. Fica bem mais fácil de finalizar. Para você não comer a lixa muito rápido. Qual o certo? Seria passar na fresa. Porque a fresa ela tira, vai... 70, 80% já faz o ângulo. Fica mais fácil para você finalizar aqui. Por exemplo. Vamos passar a portinha para vocês entenderem. Faz barulho, mas é normal. Está totalmente quadrado, né? Vocês conseguem ver que já fez o raio? Olha, já raiou. Então, isso aqui ajuda muito a gente. Por que você tem que ter rebolo menor? Porque na hora que você vai fazer a portinha lateral, esse ângulo não dá. Às vezes, se eu fazer uma peça menor, o ângulo não dá. Vamos fazer a parte de fora. E vai com os dedos, porque os dedos escaparam de vez em quando daqui. E ela está de uma micura, viu? Ah, outro detalhe que eu vou falar para vocês, ó. Quer dizer, estava quadrado. Estava 100% quadrado. Ó. Você formou um raio. Tirar essa marquinha aqui não é bicho de sete cabeças, né? Aí, para quem quer fazer também, por exemplo, a parte de baixo, também dá. Aí é onde entra o rebolo menor. Que, por exemplo, esse grande, ó. O ângulo dele é longo, então ele não vai dar. Para fazer. Quem quer fazer desenho, vocês podem mandar até a torneira da cidade de vocês, ó. Os rebolinhos. Eu uso alumínio, porque ele não estraga. Até a gente faz de madeira. Mas madeira, cada vez que você vai tirando a cola e colocando, acontece de estragando. Aqui não acaba nunca. O nylon, né? Você pode também fazer de nylon. Nálio, prolipropileno, tudo certo. Madeira é fácil, é. Mas ela vai estragar mais rápido. Outro detalhe. RPM baixo. Não adianta vocês pegar e usar um RPM alto. Você vai queimar a madeira. E não vai funcionar. Eu vou fazer um rebaixo em uma dessa régua aqui. Vou fazer um rebaixo na régua e vou mostrar para vocês. O meu rebaixo é um rebaixo pouco. Não rebaixo muito, porque eu uso muito porta-agriantina. Que é outra coisa que a gente tem que mostrar para o pessoal no futuro. De acordo com o seu rebaixo aqui, você vai para o próximo trefilado. A porta vai topar no trefilado e não vai abrir. Você entendeu? Vai topar no trefilado em cima. Então acaba que você tem que deixar um espaço maior. Se eu fizer um rebaixo bem longo, que nem o pessoal faz. Eu vou ter esse problema com altura de trefilado. A porta de mola não tem problema. Mas a porta de grilhantina. Você vacilar. Eu cometi cerro no começo, quando eu comecei a trabalhar com gaiola. Você vai fazer um rebaixo alto. Quando você coloca a madeira aqui, o trefilado, que você abre a porta e ela encosta no próximo de cima. E aí acaba não dando altura. Então eu trabalho com um rebaixo pequeno para não ter esse tipo de problema. Um exemplo. Eu vou passar direto ali. Mas se a Samara tivesse montada a fresinha, ela come essa quina aqui já e deixa praticamente quase o raio pronto. Quem não tem o rebolo, a fresinha ajuda na atopia. Mas vamos aqui no embuia que é molinha. Vamos direto. Só que se você força direto o tempo todo ali. Você pega uma madeira mais dura. Essa quinha da madeira que entra direto lá, ela vai começar a arrancar o grão da lixa. Então a durabilidade dela vai ser menor. Se você quer ir na fresa, já é meio caminho andado. Mas vamos lá que dá certo. E outra, pessoal. Esses arcos, ó. Esses arcos já estão prontos, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vocês conseguem ver que tá redondinho, redondinho, ó. Pois é. Foi feito aqui. Porque ela acompanha da mesma forma. Você acompanha o arco do mesmo jeito. Deixa totalmente redondo. Depois que eu faço pra vocês deixarem a mão. Isso aí vocês vai no torneiro de vocês aí, na cidade de vocês. E ele consegue fazer esse rebolo. Aqui ele coloca um tirante. Tira a rosca, põe com trava rosca, cola alguma coisa aí. Tem que ficar zero, pra ele não bater. Porque se ele bater muito, fica ruim pra você trabalhar, né? Então ele tem que tá bem zerado. E a lixa você tira. Limpa o rebolo de novo, continue. E aí cola uma lixa nova. Mas dura bastante. Só não vai durar se você usar um pau porazio. Essas madeiras aí, dependendo da qual as madeiras, vai arrancar o grão da lixa. Tá, vamos olhar aí, ó. O adianto que vai dar, ó. Tá quadrado, quadrado. Vocês conseguem ver, ó. Certo? Ela acompanha todo o raio. Essa buzina, pessoal, é o trem e passa aqui do lado, do sul da Chaco. Agora, dá uma olhada. Não sei se a imagem consegue mostrar legal. Vamos aqui, vai. Consegue ver que tem raio. Deu fofocado, não deu? Vocês veem, ó. Olha o adiante que deu. Vocês lembram? Tava quadrado. Se fosse raspar tudo na faca, tirar na lixa. Agora, facilitou. Por quê? Agora você vai pegar uma lixa. Pra dar o acabamento que vocês precisam no raio da gaiola, ó. Você vai passar uma lixinha mais grossa. Essa aqui é uma 150. Essa aqui, tá? É uma 150. Depois que vocês deixarem bem lixadinho, que vocês veem que tá bem raiadinho, ó. Já tava raiado, né? Só pra tirar a marca da lixa grossa. E pega uma fininha aí 220 e dá uma passadinha. Aqui não foi passada em cinta nem nada. Ela tá crua, crua. Ó. Entupiu o furo, mas apareceu. Então, vocês veem. Olha o adiante que dá. Aí você vê muito aquela quadradona pra aí que o pessoal não pensa nisso. É uma ferramenta simples. A maioria dos galorentos tem uma fadeira de bancada. Só criar um rebolo. Entendeu? De nylon. Você vai encontrar na cidade de vocês pra vender. Tem loja que vende em pedaço. É um material caro. O nylon não é barato. Esse nylon aqui é de 120 milímetros. Ele lixe ele... Com 100 você já faz o que vocês querem. Com 100. Se você fizer pequeno, pra fazer com um cantinho que o galo não vai pegar, o grande. Mas a lixa acaba rápido. Porque ele tem um custo de lixa menor. Aqui não, olha aí. Quanto maior o custo de lixa você tem pra trabalhar. Só que tem essa questão. É pra curva... Como é que se diz? Curva... Menos fechada, né? Um negócio menos, menos, menos fechado. Senão não dá. Pra você ver. Ajuda bastante. Tanta fresinha. No futuro eu te mostro a fresinha atrapalhando. É... Que ela quebra esse raio legal. Mesmo passando na fresa, às vezes eu venho aqui pra acabar de ajustar. Mas... É... O rebolo é prático. E não adianta vocês também... Ah, vou colocar uma lixa 150. Uma lixa... Pra dar acabamento. Não vai adiantar. Vocês vão... Poucas passadas vocês vão queimar aí. Acabou a lixa. Já era. Que não é queimar. Ela vai encebar, né? Da madeira. Ela enguia mesmo, ela enceba bastante. Pinho de rigo ela escota. Coloca uma lixa 36. De preferência aí... Ela não me patrocinou não, mas anota. A... A lixa pra ferro. Ela aguenta aqui, ó. A lixa pra ferro é um nóc. Eu já usei outras marcas aí. O grão saiu muito rápido. Joguei meu dinheiro fora. Meu dinheiro é um tempo, né? Agora... Outro detalhe. Quando ela ficar bem encebada mesmo... Bem encebada. Não sei onde eu vou parar a escova. Quando ela ficar bem encebada mesmo... Dá pra dar uma recuperadinha. Pouca nela não dá. Existe uma escova de aço. Eu não tô encontrando ela aqui. Agora a gente não deixou fácil acesso. Aquela escova de aço de grande. Dos pilo maior. Dos arame maior. Você vem e dá uma passadinha nela. Não, ela vai, lógico. Arrancar tua lixa também. Ela vai dar uma limpada. Dá uma melhorada também. Dá pra você usar mais uns dois dias aí. Pra voltar a trocar. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. Muitas pessoas que fazem a aula bem. Atesanal mesmo. Interiorzão. Não tem muito recurso de ferramenta nem nada. Então tudo que vocês aprenderem aqui. Uma ferramenta aqui. Lógico, não vai ficar tão barata aí no torneiro. Mas a vez que você tem um amigo na cidade aí que tem um torninho lá. Consegue fazer pra você. Tá bom? Vocês usam a rotação baixa. Não pode pôr alto. Se você acelerar a rotação dela. A lixa vai estragar mais rápido ainda. Não tem jeito. E aí você já não tá perdendo. Porque essa lixa também não é barata. A cola também não é barata. Já usei algumas colas de marca que eu não vou falar. E soltou. Aqueceu e soltou. A que eu uso aqui é das colas, né? Uma das mais caras. Mas ela realmente funciona. Como é que vocês passam dentro? Com um pincel. E na folha de lixa vocês passam. Depois eu vou mostrar um dia colar na lixa como é que funciona aí. Vocês me lembram aí nos comentários. Ficou a mim tá lá aí. Pra mim fazer um vídeo mostrando como cola a lixa aí. Quem não tá acostumado, apanha. Sofre. Tem gente aí que não consegue pôr não. Mas você viu, ela faz o... Nossa, que peste a minha. Ó. Ela faz um ângulo certinho, ó. Tá vendo? Ó, aí tem emenda. Porque uma folha, você dá a volta, ela não completa esse rebolo grande. Mesmo assim, não tem problema, ó. A emendinha não vai atrapalhar em nada, ó. Ó. Ó, aquele é outro assalto emenda aqui. Ó. Aqui tem uma emenda, tá vendo? Não atrapalha em nada. E ajuda muito. Beleza, pessoal? Não esquece de se inscrever lá. Dá um like lá. Comenta. Compartilha aí com seus amigos gaioleiros, né? Você sempre tem um amigo aí que gosta de artesanato que vai ajudar bastante aí. Espero que ajuda bastante vocês aí. Vamos pro próximo. Tchau. 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 Obrigado.